Música Me diz paciente, eu andarei Mas até vou de novo dia Quanto tempo perso dentro a Lui Que promete que poi não cambia mais Estranha mori Me tornou de guai Margarita Ai meu Deus, ele tem que pegar a vestibular Ele não as peça de um telefone Ligando que se liberou Con o colo no estômago Com o mito não é l'angolo Liga a solo Dentro um brivido Oh, mas por que Lui não c'è? E sono strani amori Que fanno ingressere e sorridere Tra le lacrime Quante pagine Dina e scrivere Que sonho de limite de ti Dina de vida E é solo amor Que é o teso e cuesta é lá Se com todo o tempo é esta anima Que se interroga, senso decidere Se é um amor que vai para nós E quando eu penso que eu piangerei Rui, leitando muitas letras Que nos riega muita alegria E é o abrigo da nostalgia Grande amore, que finiscono Mas porque resta a nós No coração, amore, que vano e vendono E inserir, que limina escondono História e vere, que já partengono Mas se deixaram como nós Estrania amore, fragilis Grigionieri, liberi Estrania amore Que todo o tempo é guai Mas na realidade Se amou Ou nós Estrania amore